É hora de andei, a novidade da andei essa semana é o cirrê. O cirrê, mas com uma diferença, gente, com o térmico por baixo, não é? Exatamente, é o tecido térmico, aquele que vocês já conhecem, com essa camada de brilho que eles passam por cima do tecido. Não, e o que é bacana é que deixa a peça mais sofisticada, não é? Porque, por exemplo, uma blusa dessas, com esse brilho, ela é quentinha e tu pode jogar com uma calça jeans, fica lindo, com uma calça de alfaietaria, uma calça de couro, enfim, ou com a própria calça do cirrê. Com a própria calça e fica até um conjunto, assim, fica muito fácil. Pois é, vocês fizeram a calça e a blusa, não é? Isso. Pra ser aquela base que a gente tem, não é jogar os casacos coloridos, não é? Jogar as peças entre si. Ana, vamos levantar pra mostrar? Ó, gente, a calça é bem básica, bem reta, tá? Porque não é todo mundo que se identifica com pantalona, não é? Ana. É, e também é uma modelagem que ela tem que ficar justinha por causa do térmico. Sim, e o térmico, gente, é uma maravilha, principalmente nesse período agora que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, que um dia tá mais bem frio, outro dia tá frio médio e a gente se segura com os térmicos, não é? É uma base boa pra gramado, né? Com certeza, lá no casacão em cima e tá perfeito. Vamos falar em valores, Ana. Vamos, então a blusa R$ 89,90 e a calça R$ 119,90. Lembrando vocês, gente, que a Andê é preço de fábrica, direto de fábrica, sem atravessador e trabalha com básicos, tá? Na Andê também a gente encontra pijamas, casacos, regatas... Cardigans. Cardigans, enfim, tudo aquilo que a gente precisa pra montar aquele guarda-roupa básico que depois dá uma incrementadinha com uma roupa de moda, não é? É aquela moda temporal que tem que ter sempre, não é, Ana? Nas cores também que são atemporais. Que a gente ama, não é? E neutras. Como comprar Andê? Através do Instagram das meninas, do WhatsApp, ou então você pode ir até o showroom que fica na Torre Comercial do Lindóia Shopping. Mas se você não puder ir, a Andê vai até você. É isso, Ana? Isso aí. Tá? Tá? E outra coisa, gente, pra quem mora no interior e está nos assistindo é só ligar que a Andê manda.